Lararara, 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 lararara Ô DJ CK, ô DJ CK, eu vou te explicar Ó o que ela faz pra poder te conquistar Ela senta a Kika, ela senta a Kika, ela senta a Kika E desliga sem parar A novinha gosta, sensualiza deslizando na piroca Sensualiza deslizando na piroca Sensualiza deslizando na piroca Eu sei que tu gosta, senta em cima da piroca Sensualiza deslizando na piroca Sensualiza deslizando na piroca Sensualiza deslizando na piroca Ela senta a Kika, ela senta a Kika Ela senta a Kika e desliza sem parar Lararara, 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 lararara Já que tu mostrou que é fenomenal Quando sentou devagarinho no palco O CK falou e vai fazer essa proposta Quero ver se tu aceita minha piroca na chota Lararara, lararara, lararara Lararara, lararara, lararara Lararara, lararara, lararara Lararara, lararara, lararara Então vai! Oh DJ CK Oh DJ CK Eu vou te explicar Olha o que ela faz pra poder te conquistar Ela senta a Kika, ela senta a Kika Ela senta a Kika e desliza sem parar Sensualiza deslizando na piroca Sensualiza deslizando na piroca Sensualiza deslizando na piroca Eu sei que tu gosta, sei que em cima da piroca Sensualiza deslizando na piroca Sensualiza deslizando na piroca Sensualiza deslizando na piroca Ela senta a Kika, ela senta a Kika Ela senta a Kika e desliza sem parar Lararara, lararara, lararara Já que tu mostrou que é fenomenal Quando sentou devagarinho no palco CK falou e vai fazer essa proposta Quero ver se tu aceita minha piroca na chota Lararara, lararara, lararara Lararara, lararara, lararara Lararara, 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 lararara Lararara, 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 lararara Oh, 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 oh Eduardo!